Quando for 12 do 12 do 3.012 Vou ligar pro fim do mundo e dizer deixa de pose Porque quando a luz se apaga e o fogo envolve o vento O mundo inteiro se arrasta pra beira do fim do tempo E a rua inteira e o mapa vira pó E a mãe carbonizada em um lençol E os pássaros também voaram em vão E o coco belo ardeu meu coração E a mãe carbonizada em um lençol 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 E a mãe carbonizada em um lençol